Olá, começa agora o Notícias dos Municípios, o Jornal da TV Prefeito com o resumo das principais informações da região metropolitana do Rio de Janeiro. O Estado do Rio totalizou 50.526 novos postos de trabalho com carteira assinada de janeiro a abril de 2023, com a criação de 18.114 empregos somente no mês de abril. O Rio de Janeiro está entre os três estados da federação que mais geram postos de trabalho formal. Os dados são do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, Caged, divulgado nesta quarta-feira, dia 31 de maio, pelo Ministério do Trabalho e Emprego. A Prefeitura do Rio apresentou nesta última semana cinco iniciativas de eficiência e transição energética que estão sendo implantadas na cidade durante a assinatura do Acordo de Cooperação Energética para compartilhar soluções sustentáveis e integradas com três municípios do Estado, Maricá, Mesquita e Niterói. O objetivo da Transição Rio é promover a transição energética na região metropolitana para estimular a geração de energias renováveis e a criação de empregos verdes nas cidades. As obras não param em Duque de Caxias. O Programa de Melhoria dos Bairros, iniciado em 2017, vem atendendo as demandas de moradores de todos os distritos. Agora, em parceria com o Governo do Estado, a Prefeitura já beneficiou milhares de cidadãos. Pelos projetos aprovados, o município vai receber mais de 160 quilômetros de obras. Um dos bairros do terceiro distrito que está recebendo obras de infraestrutura é a Vila Esperança, em Parada Angélica. Na região, já receberam e estão recebendo melhorias os bairros Taquara, Parada Morabi, Santa Cruz da Serra, Parada Angélica, Parque Equitativa, Parque Paulista e Barier, Nova Campinas, entre outras localidades. O prefeito de Belforrocho, Vaguinho, esteve nesta quarta-feira, dia 31 de maio, em Brasília, em reunião com o presidente do IBAMA, Rodrigo Agostinho. De acordo com o prefeito, foram discutidas importantes pautas para o município em uma ótima oportunidade para promover o desenvolvimento sustentável, não só para Belforrocho, mas em toda a Baixada Fluminense. No encontro também estiveram presentes o presidente do PRTB do Rio de Janeiro, Alexandre Bergamo e Andril Renato, secretário adjunto de Relações Institucionais da Presidência da República. A cidade de São João de Meriti recebeu nesta semana a unidade móvel OdontoSesc, instalada na Vila Olímpica, onde até agosto serão oferecidos tratamentos odontológicos gratuitos à população, além de atividades educativas e promoção à saúde. Serão oferecidas 500 vagas para tratamento odontológico, sendo as 160 primeiras para agendamento imediato e as 340 restantes para fila de espera. Os atendimentos vão acontecer de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, e serão oferecidos serviços como restauração, extração simples, raspagem, limpeza e raio-x. Magé continua a promover ações de apoio às gestantes. Nesta quarta-feira, dia 31 de maio, a Prefeitura de Magé efetuou a entrega do kit Natalidade do projeto Gestação e Amor no CRAS 2, na Barbuda. No total, 63 gestantes receberam o kit que contém banheira, meias, bóre, toalha, bolsa e fraldas. De acordo com a coordenadora da Proteção Social Básica, Carla Lobo, apenas em 2023, a Prefeitura de Magé realizará a entrega de 2.500 kits de natalidade. A Câmara Municipal de Nova Iguaçu realizou audiência pública nesta semana para apresentação do relatório de gestão fiscal do Executivo referente ao primeiro quadrimestre de 2023. Pela Prefeitura, participaram o contador-geral do município, Aníbal de Almeida Santos, e do superintendente de orçamento, Marcelo Barbosa. No mês de junho, em data a ser definida, acontece audiência pública para discutir a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2024. A Prefeitura de Niterói quer reduzir o valor da passagem nas linhas municipais em 10%. Em mensagem enviada à Câmara Municipal de Vereadores na tarde desta quarta-feira, dia 31, o prefeito Axel Grael solicitou autorização para subsidiar parte da passagem na cidade. Com a medida, o valor da tarifa, que hoje é de R$ 4,45, cairia para R$ 4. Para obter o desconto na passagem, o cidadão precisará estar cadastrado no bilhete único de Niterói e o pagamento será feito por meio do cartão eletrônico. O Governo do Estado investe cerca de R$ 800 milhões em obras de mobilidade urbana, segurança, pavimentação, drenagem e urbanização em São Gonçalo, na região metropolitana. Realizadas pela Secretaria de Infraestrutura e Cidades, as melhorias incluem a construção do corredor seletivo para ônibus, o MUVI, Mobilidade Urbana Verde Integrada, com investimentos de mais de R$ 260 milhões do Pacto RJ. As obras começam ainda este mês. Já nos preparativos finais para iniciar a construção, o MUVI irá beneficiar 120 mil passageiros por dia. O Corredor Expresso terá 18 quilômetros e 31 estações entre os bairros Neves e Guaxindiba. O projeto prevê também um novo terminal rodoviário em Alcântara. E para mais informações da sua região, acesse tvprefeito.com, o portal de notícias dos municípios. Também não deixe de se inscrever em nosso canal no YouTube e de nos seguir nas redes sociais. Até a próxima edição! Legenda Adriana Zanotto